O Sérgio Malando tá com um podcast agora, tá ele, ó, e eu vou dizer, se você acha que o flow é longo, não, não escutei, mas ele tá, ele e o Luiz França, o Sérgio Malando, toda onda, ele é um cara, tem que dar o crédito pra ele, não, muito, muito, tem que dar o braço a torcer, o Sérgio Malando, quando um negócio começa a bombar, ele tá ligado, o Sérgio Malando na época, mas acho que é o filho dele que meio que fala, pai, filho dele, que é, vai fazer o negócio, Quer ser comediante, filho dele, sabia? Filho dele quer ser comediante, mentira, de stand-up Teve aqui, é Mas também qualquer retardado faz É verdade, o Sérgio Malandro, ele quando começou a bombar, negócio, música dos anos 80, ele foi cantar as músicas da Xuxa no show, foda-se, foi, pegadinha bombando, o cara virou o mestre das pegadinhas Começou com os papos de ter as Mulher Gostosa no palco, ele criou as Malandrinha, Malandretes Malandrinha e Malandretes Ah, mas acho que soa melhor, acho que elas Malandrinha, Malandrinha mesmo, que eu lembro que teve uma Playboy dela, Playboy ou Sexy Olha isso É, bati muita paneta pras Malandrinha Porra E aí é, e aí é E aí é Fiz muito gugu, né E ó, começou stand-up, o Sérgio Malandro Foi fazer stand-up, e ele fez bastante, eu acho que ele ganhou uma grana fazendo stand-up Eu acho que stand-up ele Porque a galera ia, tinha as histórias do general lá, que ele contou no show, ele contava pra caralho essa história E agora tá no podcast Não é muito engraçado, cara É um gênio É um gênio É tipo frota, frota é assim também Frota começou a bombar funk, frota no funk Pornô, frota no pornô Negócio, Bolsonaro, frota Bolsonaro Ah, pra Bolsonaro tá ruim Sai fora Você considera eles inteligentes? Cara, eu considero, são caras que eles estão pro jogo, foda-se, eles não se levam a sério Entendeu? O frota é tipo Não, eu acho que eles se levam a sério sim Mas eu acho que eles se levam a sério no sentido de acreditar no É isso, de se jogar, eu me levo tanto a sério que eu acredito Eles acreditam neles